Então rapaziada, sem mais uma game play, vamos para a horda da parada, Birk Marsh. Se ficar barulho, eu desconectar do nada rapaziada, por causa, vocês sabem, bagunça de minhas aqui em casa. Eu servo na pista, tem coisas que nunca mudam. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Falou. Resolução e acenação. A metade da野. Falando Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.